CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. Plantão CLM News informa Tempestades deixam destruição no sul do Brasil e alerta de mais um novo ciclone no Rio Grande do Sul. O Plantão CLM chega com as últimas informações sobre o ciclone no sul. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que o ciclone que devastou o Rio Grande do Sul foi a maior tragédia natural dos últimos 40 anos neste território. Para os resgates, são utilizados helicópteros da Brigada com o Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, com o apoio de uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal, PRF, uma Força Aérea Brasileira, FAB, e uma da Marinha, explicou Leite. Mais duas mortes causadas pela passagem do ciclone extratropical do Rio Grande do Sul foram confirmadas pelo governo do estado nesta quinta-feira, dia 7. Os dois óbitos ocorreram em Imigrante e Cruzeiro do Sul, ambos localizados no Vale do Taquari, região mais afetada pela enchente. Além disso, há registro de nove pessoas desaparecidas, todas em Imigrante. Em o Sul, cerca de 2,7 mil já foram resgatadas por equipes do governo nos 79 municípios afetados. Entre desabrigados e desalojados, há mais de 6 mil pessoas fora de casa por conta do temporal do Rio Grande do Sul. O fenômeno teve origem em um sistema de baixa pressão que provocou chuvas intensas ao longo da segunda-feira, dia 4. Conforme se deslocou em direção ao oceano, o fenômeno ganhou intensidade e à noite formou-se o ciclone. A população do Rio Grande do Sul deve ficar preparada para mais dias com chuvas durante o feriadão de 7 de setembro. Após a formação de uma área de baixa pressão atmosférica e a formação de um novo ciclone extratropical entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai, trazendo alto volume de chuvas e o maior número de mortes já registrados por um evento climático na história recente do estado, grandes volumes de precipitação são esperados para o período. De acordo com o Climatempo, a chuva na quinta-feira, dia 7, atingirá todo o território gaúcho, mas será mais volumosa no centro-sul do estado, em contraste ao que vem acontecendo desde o início do mês. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.